Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui pra mais um favoritos aqui no canal E dessa vez tô diretamente, né, do hotel Portugal Então o cenário está um pouquinho diferente Mas tudo bem, gente, o conteúdo continua mara... Aquela que faz a propaganda dela mesmo, não é? Vim aqui mostrar pra vocês os produtos que foram meus favoritos de setembro E assim, eu cheguei aqui em Portugal mais ou menos dia 15 de setembro Então resolvi não colocar os favoritos que eu comprei aqui nessa viagem, né Que eu tô começando a usar agora, no final de setembro Pra poder colocar lá pra outubro E também poder gravar um vídeo aqui pra vocês de comprinhas Então se vocês já gostaram dessa ideia, deixe seu like aqui pra esse vídeo Se inscreve aqui no canal, porque você sabe quando tem vídeo de comprinhas E também ativa as notificações, porque às vezes o YouTube não tá avisando que tem vídeo novo E me siga lá no Instagram também, que eu tô postando muita coisa da viagem, do intercâmbio Então, vamos começar Vou começar então com um produtinho de make, que são sempre as coisas que vocês mais gostam Essa água micelar aqui da L'Oreal, eu já comentei com vocês Sobre a água micelar normal, a grandona Mas a questão é que essa micelar pequenininha tá, tipo, salvando a minha vida Ela é maravilhosa, eu deixo ela sempre na minha bolsa de mão Uma das coisas que, assim, que eu reclamei da outra água micelar grandona Não que eu reclamei, mas que eu comentei pra vocês que era a minha água micelar favorita Só que o que me incomodava muito nela era o dosador Que quando você virava na esponjinha, saia muita água e não tem dosador na água micelar grandona E essa aqui é maravilhosa, porque ele tem um pininho assim, ó, que é pequenininho E aí é super tranquilo, eu viro no algodão e ela desce na medida certa Pra eu poder usar tudo que eu preciso, sabe? Então, amei! Eu acho que vale super a pena você comprar uma embalagem dessa pequenininha E depois abrir aqui assim, ó, e vir recarregando com a grande Porque você consegue usar ela tanto em casa quanto deixar na sua bolsa E você não precisa ficar comprando essa embalagem pequenininha Que eu acho que o custo-benefício dela não é tão melhor assim Eu acho que eu comprei ela por uns 20 reais e a grandona Às vezes você encontra por 25 Então a grandona vale mais a pena, mas essa embalagem aqui é melhor Em questão de dosador e na questão do tamanho também Próximo favoritos do mês é uma base que já apareceu aqui no canal várias vezes Mas é essa base aqui da quem disse Berenice Gente, eu tô, assim, louca nessa base Eu amei essa base e ela já tá no final Então acho que é por isso que ela foi meus favoritos Porque eu não parei de usar essa base um segundo desse mês Assim, todos os dias eu tenho usado essa base E minha pele tem durado muito E ela fala aqui que é uma base de alta cobertura Não acho que ela seja uma base de alta cobertura Mas pelo menos assim, de média pra alta, sim Pelo menos na minha pele, que não tenho tantos cravos Não tenho tantas espinhas, na verdade, assim, poucas espinhas A minha na cor 02 é a base que tá mais se encontrando no meu tom de pele atualmente Que é pálida Eu acho que ela fica super bonita A pele fica super bonita quando eu passo ela E ela dura bastante Então são pontos super positivos que estão fazendo eu usar ela todos os dias Além da cor Porque eu sei que eu não vou ficar me estressando com um pescoço diferente Ainda de make, eu ganhei Recebi esse lápis aqui da The Beauty Box Ele é o Highlight Sobrancelhas Bro Drama Iluminador em cera O tom é nude e veludado Ele é um lápis, gente, normal Lápis nude, sabe? E eu gosto de passar ele na linha d'água Mas ele é pra sobrancelha Ele é um nude Ele fica super bonito E ele dura muito É nude Eu não vou conseguir mostrar pra vocês E esse aqui, especificamente, ele não tem brilho Eu gosto muito de passar lápis branco na linha d'água Porque destaca o olhar, sabe? Deixa o olhar mais aberto, mais bonito Eu acho que ele não é muito caro E vende em todas as lojas, né? Aí, gente Esse aqui também já apareceu aqui no canal Mas, assim, eu testei Eu quero fazer até um vídeo aqui pra vocês Falando de produtos que testei E não gostei Porque tem alguns, bastantes Que eu testo e não tenho gostado Assim, muito E aí eu testei alguns produtos de sobrancelha Que, assim, sabe? Não rolou Não gostei Tô parecendo uma taturana aqui, assim Que é a palheta de sobrancelhas Da, quem disse, Berenice Ela é o melhor custo-benefício Eu não acho que ela seja uma palheta barata Não acho que ela é barata Ela custa mais ou menos 60 reais Mas, às vezes, você consegue pegar uma promoção E ela fica um pouquinho mais barata O meu é um tom clarete E aí ele tem um tom um pouquinho mais cinza E esse aqui que é um pouquinho mais amarronzado E também vem com gelzinho O gelzinho eu usei uma vez pra testar Só Não usei mais Esses dois aqui eu faço uma misturinha Normalmente essa aqui Que é um pouquinho mais escura Eu passo aqui, assim, no final da sobrancelha E essa aqui que é a mais clarinha Eu venho puxando aqui Como se estivesse puxando os fiozinhos aqui em cima Pra preencher Porque eu tenho umas falinhas bem aqui, assim Mas ela é maravilhosa Dura muito Eu gosto muito dessa palhetinha E eu acho que vale super a pena indicar Como eu disse, não é um produto barato Mas acho que vale a pena o custo-benefício Próxima coisa Quem assistiu e quem assiste os vlogs semanais Deve ter visto que nessa caixinha que eu ganhei Recebi algumas coisas Veio produtinhos da Real Techniques E eu sempre fui a louca pra testar produtos Da Real Techniques Nunca tinha recebido Nunca tinha ganhado nada Fiquei apaixonada, gente Essas aqui são esponjinhas Super pequenininhas Olha só o tamanho delas E elas são esponjinhas que eu tenho usado muito Pra passar corretivo, sabe? Amo esponjinha pra passar corretivo líquido Acho que fica super mais natural E também você não desperdiça tanto produto assim Eu faço aqui o corretivo Depois venho dando batidinhas E ela faz o formatinho, ó Da minha mão É como se fosse uma coxinha Né? Parece uma coxinha, não parece? Aqui ela é meio plana, tá vendo? Não sei se eu já consegui ver E eu achei ótimo Pra quando você faz aquele esfumadinho aqui embaixo E eu sempre gosto de vir com corretivo Pra dar um realço na maquiagem, sabe? Eu aplico corretivo antes de fazer o olho E depois eu venho só pra dar uma limpeza E realçar a maquiagem E essa esponjinha tá ajudando Porque às vezes com o pincel ou com o dedo O formato aqui embaixo do olho não ficava tão certinho Vem com duas esponjinhas aqui, ó Essa aqui não usei ainda E amei Achei super boa Real Techniques Amei você Último favoritos de beleza É esse álcool em gel, gente Assim, utilidade pública também Álcool em gel eu sou, tipo, viciada Inclusive eu vou passar aqui Porque ele é maravilhoso Ele tem cheirinho daquele perfume Giovanna Baby, sabe? Que eu usava quando eu era criança Então todas as vezes que eu passo Passei muito Todas as vezes que eu passo esse álcool em gel Eu sinto cheirinho de infância, sabe? De bebê, eu amo cheiro de bebê E quem usava isso era a minha amiga E aí depois que eu usei dela Eu fiquei viciada E agora é o que eu uso na minha bolsa Amei Ih, gente Faltou um favoritos de beleza O perfume que eu tô mais usando nesse mês É esse aqui Que é o da Hila Diving Da Lia Diving Diving Enfim Rico, fino Da Givenchy É o perfume que eu trouxe Aqui assim na minha bolsa de mão Sabe? Porque no avião você pode usar 50ml 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 O que eu tava falando? Para nessa embalagem Olha que coisa Mais linda Sério É como se fosse assim Folhas de ouro aqui assim A embalagem é maravilhosa Eu fiquei tipo Apaixonada nessa embalagem E o cheiro dele é muito Muito, muito, muito gostoso É cheiro assim de riqueza Todos os perfumes que eu tenho Da Givenchy Eu sou viciada Sabe aqueles perfumes que você Passa assim com dó, sabe? Para não acabar É o caso dos perfumes da Givenchy Ele é doce Mas ele não chega a ser doce Doce, doce, doce Ele tem um leve fundinho assim Doce Do jeito que eu gosto Ele é bem fraquinho Mas ao mesmo tempo Ele parece ter um toque Meio aveludado, sabe? Eu não sei fazer muita descrição De perfume Mas ele tem essa coisa Um pouquinho mais aveludada A caixinha dele também É maravilhosa, né? Eu tô usando caixinhas Várias caixinhas Nesse momento da minha vida E aí Finalmente Favoritos de comida Gente Castanha Eu sou apaixonada Por castanha de caju Se você é de Fortaleza Do Nordeste Sério Vocês tem um paraíso Do lado de vocês Vocês não sabem Quando eu fui pra Fortaleza Eu não gostava de castanha de caju Eu comecei a gostar de castanha de caju Em Fortaleza E desde lá Eu não quero saber de outra coisa Inclusive eu vou comer agora Por quê? Por quê não, né? E a maior prova No Rio Castanha de caju é super caro Em Fortaleza Tipo, era muito barato Então eu fiquei com o coração Assim apertado, sabe? Deixar Fortaleza Deixar minhas castanhas de caju É uma coisa que sempre me salva Eu sempre deixo a minha bolsa É uma coisa saudável Lógico que em excesso Nada em excesso faz bem Então não é pra você usar E comer assim Um pacote inteiro de uma vez só Mas pelo menos assim Umas quatro a cinco castanhas Eu como por dia No momento eu fico comendo mais Porque eu tô com fome Tô no quarto do hotel Gravando vídeo Vai tudo bem E o último favorito É o meu tênis Da Adidas Comprei ele um pouquinho Antes de sair do Brasil Eu tô amando Tenho usado basicamente Todos os dias Mas sabe aquela coisa Que dá um pouquinho de ciúme Vocês perceberam, né? Que eu sou um pouquinho Assim, econômica Com as coisas que eu gosto Eu guardo as coisas que eu gosto Mas esse aqui não tem como Porque ele é super confortável Super estiloso Então todos os lugares Eu quero ir com ele É o Superstar da Adidas Ele é preto com branquinho mesmo E com douradinho Que é o super clássico O meu número é o 40 Eu tenho um pesão Meu calço é 39 Mas o dele foi 40 E ele é super estiloso É super bonito Todas as roupas Que eu coloco com ele Eu posso colocar uma roupa Toda preta Eu coloco ele Eu tô tipo muito mais estilosa Uma das coisas que eu reparei Aqui na Europa É que tem muita gente Usando Adidas E assim, não só esse, sabe? Todos os tênis da Adidas É super tendência Eu acho ele super bonito Super estiloso Amando Então é isso, gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Que tenham gostado Dos produtinhos Que eu mostrei aqui pra vocês E espera que vai ter vídeo De comprinhas aqui no canal Então fica aí E acompanha tudo Se inscreve pra acompanhar tudo E a gente se vê no próximo vídeo Até lá